Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Faleuzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a Royovesse continua quebrando recordes, galera. Recentemente foi revelado aí o quanto que ela já lucrou com Genshin em todos esses anos. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso e eu até quero falar um pouco sobre o futuro do jogo também. Portanto, sem mais enrolação, vamos embora começar o vídeo de hoje. Mas antes, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, pelo amor de Deus. Deixa o like, ativa as notificações. Se você não é membro do canal, vira membro também. Você vai ganhar emotes, vai ganhar um emblema exclusivo aí, vai ganhar acesso a algumas lives do canal. Então se você vira membro, é nóis, tamo junto e vamo nessa. E vamo lá. Genshin Impact gera 5 bilhões em gastos de consumidores móveis mais rápido do que qualquer jogo anterior. Sim, Genshin lucrou 5 bilhões. Mas vamo com calma. Essa notícia aqui, pessoal, ela não é tão nova assim. É recente, né? É janeiro, mas eu demorei um pouco pra trazer esse vídeo aqui. Inclusive o Dava falou sobre isso, né? O Gameplay RJ. Mas eu queria fazer um vídeo também pra gente conversar sobre algumas coisas. O RPG de mundo aberto da Mihoyo continua sendo uma grande atração 3 anos após o seu lançamento inovador. Embora a maior parte da atenção voltada pra produção da editora Mihoyo. Porque eu não sei porque eles estão chamando Mihoyo. Porque é... Hoyo verso aqui pra gente, né? Mihoyo é lá na China. Para a produção da editora Mihoyo, nos últimos meses, tenha se concentrado em seu lançamento mais recente. O premiado Honkai Star Rail. O que é fato também, né? O Star Rail tá recebendo uma atenção absurda agora. Principalmente por conta de Pena Cone. E aí, o seu antecessão imediato acaba de cruzar um marco importante. Lançado em setembro de 2020 para iOS, Android, consoles e PC. Genshin Impact já viu cerca de 5 bilhões gastos pelos jogadores no título. Revela a Data.i Intelligence. Consolidando ainda mais como um dos jogos mais lucrativos de todos os tempos. Dispositivos móveis ou de outra forma. Meus amigos, 5 bilhões de dólares é muuuito dinheiro. Vocês não tem noção não. É uma coisa, assim, bizarra o quanto que a Hoyo Vest conseguiu lucrar com esse jogo. Alguns podem falar que o sucesso do Genshin foi por conta da pandemia. Que o pessoal tava em casa e tal. Mas não foi só isso. O jogo também, ele é multiplataforma. Tem um gráfico bonito. A história é legal. Então, são vários fatores que contribuíram pro sucesso do Genshin. Eu sei que a Hoyo Vest não é das melhores empresas. Ela faz muita merda. Mas não dá pra negar que ela sabe fazer jogo. Eu tô falando, assim, de visual, de personagem, de história. Ela sabe. Este número inclui gastos no jogo por meio da App Store, da Apple e do Google Play. Ok. Mas mesmo sem a receita de mercado dos Android, de terceiros. A receita da versão iOS de Genshin Impact somente na China totalizou quase 1.5 bilhão. 1.5 bilhão. Mano, caraca. A China, o tanto que a China contribui financeiramente pro Genshin é absurdo também. E olha só isso. O número só inclui, esse número que só inclui o App Store da Apple e o do Google Play. A gente ainda tem aí coisa do PC. E ainda tem também o dos consoles. Que eu acho que não vai ser muito expressivo, mas enfim. Aí isso faz o país de origem do jogo, no caso a China, o maior contribuidor de receitas. Com aproximadamente 30% do gasto total do consumidor. Seguido pelo Japão em segundo lugar, com cerca de 1.6 bilhão. Cerca de 21%. E os Estados Unidos em terceiro, tendo gerado 903 milhões, ou 18%. E o Brasil, quanto que gerou aí? Sei nem quanto. Eu queria até ver. Ai, claro que a gente não chegou hoje nem na... Eu acho que a gente não chegou nem na cara de 1 milhão. Será? Não sei, cara. Porque nossas condições são complicadas, né? A gente vive num país muito, muito complicado. Mas enfim. Cara, tá vendo aqui? 5 bilhões. E aí vem cara aqui no canal dizendo... Não, mas o aniversário do Genshin... Não é a gente que ganha o prêmio. É a Roiovestre que tem que ganhar. Porque o aniversário é dela. Cara, ainda vem gente com esse tipo de papo aqui. Tá de brincadeira, né, véi? O tanto que a Roiovestre lucrou... Eu vou bater nessa tecla de novo. Eu vou falar hoje ainda disso. Porque isso aqui é um absurdo. 5 bilhões é muito dinheiro. Dela não dá um boneco no Genshin. Alguma coisa diferenciada. É imoral. Se você não der, eu não sei nem o que... Azeira, esse papo tá muito chato. De novo tu com isso? É, cara. Porque quando você vê um negócio desse... 5 bilhões de dólares e a empresa não dá uma... Uma coisinha aqui. Uma besteira no jogo, pelo menos. É um flash imoral. Mas tudo bem. Aqui eu acho que tá mostrando os jogos no mobile, né? Os que mais chegou rápido. Aos 5 bilhões, é isso? Ah, tá. Isso aqui é isso mesmo. 40 meses. O Genshin demorou 40 meses pra arrecadar 5 bilhões. O que o torna o título móvel mais rápido a atingir essa marca. O segundo mais rápido na classificação é Clash of Clans, com 51 meses. O título móvel mais recente a ultrapassar 5 bilhões foi Garden Scapes. Após 91 meses nas lojas de aplicativos. Ao todo, existem agora 13 jogos pra celular que ultrapassaram 5 bilhões em gastos combinados. Dos consumidores por meio. Da iOS, App Store e do Google Play. É isso. Então, galera. Esse papo da gente não reclamar... Ah, não. Não reclame não do Genshin, não. Pelo amor de Deus. Não reclamo da minha empresa, não. Cara, pelo amor de Deus, né, povo? Sem brincadeira. Agora falando bem sério. Sem brincadeira. Isso aqui é muito dinheiro, velho. Isso aqui é muito dinheiro. A Roya Veste tem que pensar a sua forma de agir, viu? Assim. Com os jogadores no geral. Então é isso, povo. Uma coisa que eu fiquei curioso é pra saber o quanto que o Starryl arrecadou. Cara, assim é fato, né? A Roya Veste, ela... Na minha opinião, ela reformulou o mercado mobile. Principalmente esses jogos que são lançados pro mobile, pro PC, pros consoles. Tudo ao mesmo tempo assim. Eu não lembro de outro jogo assim. Eu não lembro de outro jogo assim que criou isso. Posso estar enganado? Posso. Mas bota aí nos comentários, então, se você tem... Ou teve algum jogo que lançou antes do Genshin, que foi cross-plataforma e teve tanto sucesso. Se você está enganado, coloca aí, tá? Nos comentários. Mas, na minha visão, a Roya Veste reformulou. Não é à toa que está surgindo um jogo pra caramba. Ark Knight, Indyfield, vai lançar pra Playstation 5. Vai lançar também PC, né? Mobile. O Watering Waves também estão falando que vai... Vai lançar no Playstation. E mobile de novo. E sei lá. E vem o Zenly Zone Zero aí. Mais empresas estão lançando. Então o negócio tá... Tá crescendo. É isso, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se você gostou, por favor, não se esquece de esmagar esse like. E de se inscrever no canal, se você não é inscrito. De ativar as notificações. E compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso. E até a próxima.